O 어떤 relationship? Eita! É o seu nome! Calma, calma, calma! Calma, calma! Calma, calma! Vamos ensinar para ele! Calma, calma! Manda um passinho, manda uma porta! Bota! Bota! Já bota! Já bota! Já bota! Tá no nosso clima aqui, que... Não é esse clima de Rio de Janeiro! Bota, vambora. O chat prefere o clima do Rio. Calma. Estava bem carioca aqui. Cadê? Pongonho. Rapaz, fala chat. Fala chat. Fala chat. Cadê, Nenê? Ô pivete, que susto. Ah, que isso, Nenê? Acabou o clima, Batista, que isso? Rebrou o clima. Bota um cu duro. Espera aí. Fora, Batista. Espera aí. Espera aí. Com aquela mão. Irmão, vamos colocar... Nenê, aqui não tá parecendo música angolana? Irmão, vai no YouTube. Meu Deus do céu. Caralho, quebrou o clima. Ei, meu amor. Caraca. Bota MC Pipoquinha lá da Angola. MC Pipoquinha na Angola. Mentira, tem uma lá? Elas estão se multiplicando. Bota, bota. E a dança é só aqui, ó. Nenê, porra. Bota aqui, cara. Não tá diferente não. Os lambas dos lambas. Pegaram mais os cobrinhos. Claro. Cadê? Conheço, pô. Ele tava lá na grana. Bigodinho, Ruy tem dois. Ruy tem dois. Ô! Conheço. Tá duro, Ruy tem. Ruy tem. Ruy tem, caralho, Ruy tem. Ruy tem, não tá pagando o YouTube. Não é justo, entendeu? Porque eu perturbo os outros com anúncio. Aí eu não posso ser hipócrita e cortar o anúncio. Caralho, você tá vendo anúncio. É, é. Caralho, Ruy tem. Ruy tem, tá liso, mano. Não posso? Não posso? Não posso? Não sei. Pera aí, nego. Tá começando? O que é isso? É, tá começando? Bati, segunda. Já entro aqui no meio. Pera aí, negatidinha. Tá criando o raio? Cê tá sentindo? Eu tô sentindo o clima. Cê tá sentindo? Cê tá sentindo o clima, cê tá sentindo? Vem, 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 vem. Eu não quero colocar o clima que eu tava lá. O cortamento demora muito. Ninguém não parou Ninguém tem razão Esse cara não é o Gordano não Numa casa onde falta pão Todos brigam, disputem Mas ninguém tem razão Que ninguém xibri Os tumores do Samba Zan Me provam e gostam Provam e gostam Provam e gostam O será se rincolou Me gostam Me provam e gostam Desse príncipe O será se rincolou Manda, manda, manda Manda, manda Ei, 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 ei Ei, 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 ei O será se rincolou Manda, manda, manda Ei, 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 ei Ei, 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 ei 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 O clima é diferente Porque a gente vai pra Angola mês que vem Aí o Batista tava ensinando pra gente já o Kudu A dança de lá O clima, entendeu? Esquece O Kudu O Kudu O Kudu é por conta do Sabe o Van Damme? O Van Damme fazia um movimento Van Damme? Van Damme Ator? É, ele fazia um movimento E teve um cantor chamado Tominho Amado Teve um cantor chamado Tominho Amado Ele viu um movimento e gostou tanto Ele falou Pô, tá fazendo esse movimento com o Kudu Tem que ter o Kudu É Então os filhos Qual é o movimento? Hã? Tem vários, tem vários Eu sinceramente, vou ser sincero Não sei dançar Ou pra gente, tipo Chegar lá A galera entender que não é o Kudu É É só que Só assim, ó Só assim, ó Só assim, ó E qual que é dos cria? Hã? Qual que é dos cria? Caramba Eu não sei dançar Porra aí é foda Tu fala que é de branco Mas você não sabe dançar Pra mostrar dos cria Mas Pra mim ser humilde Vamos colocando quem sabe dançar Que é pra realmente vocês aprenderem Coloca no Youtube Kudu Dança Que é pra vocês aprenderem Mas que Caramba É gris Hã? Pai O Brasil Vale Eeeeeeeeeeeeeeeeee! Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee! Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee! Eeeeeeeeeee! Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee! Ô viado! Ele derrou o prédio, viado! Ô viado! Ó o prédio! Tá, tá, tá! Tá, tá! Eu derrou o prédio, né? O salvo, eu cheguei, ele tem um elevador, eu derrou o terceiro. Aí, seu, seu assessor... Eu falei, você tem medo, ele não? Aí eu fiz assim ó... Bah! O elevador travou! Ô, o bagulho desceu dois no andar, viado. Caralho, você tá rolando ele pra dojeada? Você não me apresentou, eu sigo ele. Oi, o quê? Você quer ver? Eu te sigo. Você quer ver? Eu te sigo. Eu quero um iPhone. Aqui, tia. Ou dinheiro. Não, esse não, esse é dele. Não quero ser, não. Eu vejo no estudo da equipada... Você segue o Ruiter? Eu ando na rua olhando pro lado pra ver se aquele cantinho... Cadê? É o Dindin? Tem que achar um outro, tia. Ô, Danilo, e o Fabrício, você segue? Aí, Jãozinha, vem passar em mim aqui, já não entrou. Não, não começa não. Não começa não, vai lá, Jãozinha. Sai daqui, sai daqui. 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 Fala assim, Pabuim, tá na minha cidade, que todo mundo falando pra futebol. E você que você nem quer. É? Tu vai estar no rock. Tu vai ver. O John é grande, filho. Não, não é eu. NFL. Não, futebol americano. Tem uns 20. Eu não sei. Mas se chegar com a foto, acaba com tudo. Sai todo mundo correndo. Meu, macho, tá porré. Macho. Você sentiu o Instagram e eu perguntei pros caras. Que isso? E que negócio é, Jãozinha? Senta aqui. Senta aqui agora. Deixa eu te dar beijo. É onde pode dar beijo aqui? Aqui no meio. Eu vou ficar bem à vontade. O cabelo do John é muito lisinho, mano. O John tem o cabelo muito liso. Gosta de mim, careca? Tu ficou bonito, mano. Tu não fica feio de jeito nenhum. Não. Eu vi na hora que rasparam. Porque agora tá com essas boas. Vem, irmão. Vem, meu amor. Como é que tá? Você tá preparado pra hoje? Já, já eu faço conteúdo. Macho, eu tô acostumado. Já, já eu faço o relato. Já, já eu faço o relato. Você vai entrar hoje no meu conteúdo. Eu entro no seu conteúdo. Você vai entrar hoje. Com vontade. Participando. Eu participo se você participar. Eu entro no seu conteúdo. O que você ia falar? Já sei o que você ia falar. Lebron James. Quem é você? Esse do Lebron James do Copo na balada. Caralho. Luqueta. Não, não. Luqueta. Jogou a bomba pra outro já. Mentira. Luqueta. Bach. Deixa eu ler o que eles me mandaram. Rapaz. E Nobru. Não tem nada a ver com a situação. Eles me mandaram isso aqui. Vou ler caso me perguntasse. Mas o cara meteu o louco em você só porque era você? Inveja? Não sei. A gente acha que sim. Porque eu juro, mano. Eu tava indo embora. Eu não arrumo confusão. Você deixar aí aberto? Eu sei que você não arruma. Não. Oceana com segurança porque a galera breca da sua. É. Nego invejoso. Aí o cara do nada jogou um copo, velho. De bebida. Caralho. Aí eu nem fiz nada. Só saí de perto. Não sei. Não sei. O cara de vez de jogar o copo tá com a faca? Tá com a arma? Eu vou tentar comer no geral em São Paulo. Que isso. Mentira. Na moral mesmo. Saindo para as baladas. Fazendo after no hotel. Eita. Vinte segurança. Trinta. 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 Na moral e tudo. Porque eu não sei nada aqui. Eu não conheço nada. Os caras são muito gente boa, cara. Não conhecia o Rian. Eu só não fui. Muito gente boa. Porque eu só posso sair depois de amanhã. Ah. Pode pegar alguma bactéria. É. Por causa de bactéria e tal. Mas cara. O Rodrigo é muito gente boa. Né, Pablo? Ajudou muito a gente lá, mano. Tratou a gente muito bem. Tratou a gente muito bem. Tratou a gente muito bem. No palco. Lá no show do... De quem? Do Vague. Três seguranças lá na palco. O guardão vai subir. Ei. Quietinho. Eita. E o Magrão. Tu conhece o Mag... Ah. Tu conhece o Magrão. Eu vou abrir a live 5 minutos. E jogar a raid aqui. Aqui ficou muito melhor. Já bota o celular aqui. Buffo pra cá. Já pega geral. Tença não. Opa, Marco. Mexeu aí. Melhorou, né? Eu gosto. Caralho, o Gordão tá amarelo, Viana. É por causa dessa luz aqui, ó. É. Eu não sei aonde apaga. É. Viana, o Gordão tava causando lá na festa, hein? Tava mesmo. Bateu na porta, viu? Falei no quê? É, bateu na porta. Bateu na porta. Eu sou espectro, né, mano? Eu falei, vou esperar o Luther. Isso aí que ninguém vai viver. Eu fui sair na frente. Eu mosquei, velho. A multidão foi em cima de mim. Pô, Dom, mas é difícil não te ver, né? É. É foda tu querer passar de mim, ó. É que nem te perceber. Eu aqui. Eu aqui. Aí o Luther saiu junto comigo. Hi, John. Todo mundo querendo ganhar iPhone. Você acha que alguém era minha? Mano, eu enfio. Quando os caras te param, é tudo pedindo iPhone? Pix? Não. Depende. Tem público e público, né? Tem público que me conhece. Porque, mano, a galera me para falando. Pede o Luther me dar iPhone. Que os caras veem lá junto direto. Os caras me param pra falar. Ô, fala o Luther mandar aquele iPhone lá. Mas, tipo assim, o que... Eu tenho um público grande que veio pra fazer o iPhone, só que tem a galera do Quart. Senta aqui. É, acompanha também. É mesmo? Posso ler? Rapaz, rapaz. Caralho, eu tô no sol, hein? Eu tô no sol. Aqui não tem perigo, tá ligado, John? Perigo sério. Pra flutuar. Meu irmão, o bagulho tá lá atrás. Pra achar que a bagulha é mó trampo. Tem que tirar aqui, tirar aqui, levanta aqui. Aí, uma curiosidade, uma curiosidade. Posso te fazer uma pergunta? Tipo assim, quando tu vai comer uma mina, tu deixa de quatro, por exemplo. Eu não consigo comer uma mina de quatro. Ó, mas aí, olha só. Você deixa a barriga bater na bunda dela, ou você pega a barriga e joga nas costas dela assim? Eu levanto a barriga. E joga nas costas dela? Tipo assim, vamos comer. Posso falar mesmo? Pode. É uma dúvida? Passa de meia-noite. Passa de meia-noite. Fala. Fala. Fala sobre coisas. Fala sobre coisas. Fala sobre coisas, pode falar nele. Vai me fazer o bagulho louco, cuzão? Eu tenho que levantar aqui, levantar aqui, tá ligado? E a coxa é grande também. Tem que fazer a segunda coisa. Vai chegar... Rapaz, viu a cabela? Salário mínimo. Atrapalha, atrapalha. Não dá pra ganhar pouco. Eita recompensa boa da peste. Não, não quebra 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 da peste. Não é grande ou pequena. Não dá, não encaixa. Senta, bota mais pra frente aqui. Sou valor. Vou ter estragou a live. Vou estragar mais. Aí, joga aí pra mim. Joga pra frente. Puta, virei a tela e bugou. Aí, ó. Já bota aí que geral fica aqui, pô. Certo. Vai, Batista. Vai, Batista. Vai, Batista. Vai, Batista. Não, ele tava falando sobre coisas. Não tem demais. Não tem demais. Pode botar ele. Bota aí. Todo mundo vai clicar pela... Vai clicar pela tudo. Deixa entrar nego aqui e depois a gente choca. Tá em casa. Depois tu vai abrir. Vai pro celular que a gente vai fazer a dinâmica aqui. Rapaz. É isso. Não, eu não expliquei. Ninguém falou nada. É mistério. O Rui tinha olhei a surpresa. Aí já falou. Tá claro. Quer chamar a surpresa pra cá? Pra dar o alô? Olha lá, vai começar. Tão se preparando. Tão medo dessa surpresa. Ai, que surpresa é essa? É, John. Vi a surpresa. Tem aqui pra tu ver. Ah, calma. Pra cá. Ei, John. Qual a surpresa? Você é medroso? Sou, cuzão. Vem fodendo. Viado. Eu tenho medo de palhaço. De barata. Viado. Viado. Viado, você já tá imaginando. Para. Eu acho que a mulher aqui vai dar uma merda. Mas a mulher é a surpresa não, né? Se você saltar daqui vai dar uma merda. Não, é mulher. Quem não é essa? Não, é mulher. Tá no... Vai dar uma merda. Se você cai daqui, fodeu. Mas tem cobra? Tem cobra? Vai dar uma merda. É, vai dar uma merda. 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 Assim, 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 assim. Tô até suando já. Aí, gordão. Eu vi dois cortes teu. Que a galera te pergunta e você fala que não come muito. Você não come muito? Não entendi, viado. O que é isso? Te amaldiçoaram? Que matemática é essa? Ô viado, pior que não, cuzão. Mau Mau, ele implica com isso. Eu não como muito, viado. O que você come? O que você come no almoço? Mau Mau falou que ele comia só uma lasanha inteira no café da manhã. Bufo. Café da manhã lasanha? Cusão, é porque eu sou gulosso. É diferente. Não, calma aí. O que você come no almoço? O que você vai jantar hoje? Hoje em dia? Hoje, capaz de dormir já papo. Oi? É porque eu tô de dieta. Por que que todo amigo meu gordinho fala isso? Porque todo amigo meu que é gordo, fala assim, olha. Eu não sou gordo por comer muito. É foda, é tudo o mesmo assunto. Caralho, o viado é muito ruim. É foda. É a mesma coisa se o cara ser enxugado de ladrão sem ele ter roubado. Não, mas você tá com a prova do crime aqui. Tá com um assalto em mãos. Caralho, como você come no almoço comigo também. E todo amigo meu gordinho fala que tá de dieta sempre. Sempre? Eu tenho um amigo meu que tá há dois anos postando vídeo na esteira e ele engordou. Começar lá todo dia. Margotão, perdeu 30 quilos. Parabéns, parabéns, parabéns. 26, falta 4 pra ganhar aposta. Eita! E eu não me pesei ainda. Eu tô com medo de não ganhar essa aposta. Pega a balança, pega a balança. Tá louco que tu vier, você vai ter que pensar em casa. Gordão, quanto você quer uma aposta? Gordão, quanto você quer uma aposta? Porque eu deveria ter um facão aí. Mas depois de ganhar a aposta. É só pegar uma padinha aqui, ó. É? Só pegar uma... Pega um faco. É essa parte do Fleminho? Segura aqui, ó. É durinha a barriga dele. Eu falei! É durinha, suave, viado! É quentinho! É quentinho! É quentinho! Cinto com uma mina de quarto que joga para regressar. É durinha! É quentinha! Gordão! Por que te botar a mão debaixo do meu peito? Caralho! Caralho! Quentinho, viado! A menina não ia gostar. Chega lá, irmão gordinho! Gosta, né? Ei, Fabrinho! Ai, mãe! Tu ficou assim, eu tô com medo do global! É o som, né? É o som, né? Ai! Me errei! Gordão, mas papo reto. Tu já é tipo, foi por cima da mulher? Viado, não. Tipo, eu não consigo comer um... Se foi, ela não é mais viva, né? É, vi nada. Vi nada? Da merda? Dá merda? Não, mas vai que a menina fala que... Gordão, eu já caí em cima da menina. Caso dele, é só não boa, lá! Comecei, comecei. Eu e minha irmã tava brigando. Aí, cuzão, ela tava mexendo comigo, o pai, eu mexendo com ela. Aí, eu fui pulei em cima dela, irmão. Que isso, cara? Tu não gostava dela? Ela teve que fazer fisioterapia, como que é? Aquele bagulho dá pra não ficar... Fisioterapia? Fisioterapia, ela teve que fazer. Juro por Deus, mano. Ela teve que fazer fisioterapia pra não ficar torto. Ficou torto a cabeça? Ela, tipo, travou, né, viado? Ela ficou assim, tipo, papo de um mês, mano. Que você sou. Ela nunca mais vai esquecer de você. Minha irmã, né, viado? Ah, sua irmã? Caiu na sua irmã? Eu pulei em cima dela. Caralho, viado! Viado. Não tem nem como falar que é fluke. Ô, 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 Rui. Ô, Rui. Os Kwanza é como? Quê? Os Kwanza. O que que é Kwanza? Dinheiro é um bolanjo, né? Tá com os bitcoins, os dólar e os Kwanza. Vamos lá torrar uns Kwanza, não é? Não, seria o mesmo. O pessoal lá tá pedindo. Os Kwanza. Tá com as mulheres lá são... Tem mulher bonita lá? Tem. Claro. Mulher bonita e otário tem no mundo todo. Não, mas... Tem um aqui, né? Assim, tá vendo? Essa tá com a gente com dois? Essa tá com o meio, então. Três. Rapaz, isso é o Jhon. O Jhon. Oxi. Oxi. Não, mulher bonita e otário. Você não é otário? Calma aí, rapaz. Olha que eles estão me metendo aqui, viu? Otário, cuzão. Você não é otário. Você é todo palhação na internet. Então você não é otário. Não é otário. Igual eu, e meu mano, e o Heidei também. É, o medo de chamar lá. Não tem de otário, subiu em 15. Cada cara tá com o telefone. Não, não. Vem na live. Ah, então viu na live? Tão. Pelo menos não tão ajudando a gente. Rapaz, Ruy, eu te trouxe pra um desafio hoje. Tipo, realmente. Queria fazer você fazer um conteúdo diferenciado, né? Hoje não é podcast. Não é você indo de Ferrari. Não é você indo de Rolls Royce. Hoje é você entrando pras raízes. Pronto. Você entender o que é o que você tá encostando, sabe? Hum. Meio que vendado. Oxi, lá ele, calma aí. Vendado, é? Dependendo do que você encosta assim, cresce. Entendeu? Tá. Vai com calma. Calma aí, rapaz. Esse sofá fez de que, velho? O sofá bom na pele. Boca da caralho, piada. Caralho. Já sentou no sofá e quebrou? Não, mas... Mas você já sentou no sofá e não quebrou? Tipo... Cusão, uma vez eu afundei o sofá da minha tia. E aí? É sério? Afundou pra dentro, mano. Tive que dar outro pra ela. Mas, ué... O chat manda as piadas e o burro bando. O chat manda as piadas e o burro bando. Tipo... Vai mandar mais. O que vai fazer, tia? É... Tipo... Não teve o que fazer mesmo. Na época eu não tinha um manizinho. Aí eu ganhei um manizinho e comprei um só pra fazer pra ela. E depois daquele... E depois do bagulho do namoro lá? Apareciam as gatas na DM? Ah... Tem uma mulher que tem fetiche de gordinho? É... Como vai ter fetiche de um gordo? Não tem nada a oferecer, viado. Como não? O corpo é, viado. Só a mina, viado, que se envolve com gordinha porque ela não quer passar fome. Só isso. Porque ela tem certeza que fome ela não vai passar. A gente discutiu com a mina que tu vou picar de pedaço de pizza? Porra, esse é meu, mano. Calma. Não pega, não. Esse é meu. Porque eu já. Sou eu de gordo. Sério? Ah, viado, eu saia com a mina... Ele era obeso. Eu saia com a mina que ela pegava todo o japa, mais que eu no rodízio. Eu falava, não dá, né, viado? Ele era obeso mesmo, ele chegou a ser com quantos anos você tinha 14? 15, 16. Quantos kills você tinha? Cara, eu cheguei a 130. Só, viado? Eu com 15 anos eu tinha 200 kills. Sobe! 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 Sobe, mano! Sobe! Tá ligado? Sobe! Tranquilo, porra! Aí é foda, aí é foda. Fazer sério isso? Caralho! Você acha que é brincadeira, parceiro? Eu com 10 anos eu tinha 100 quilos. 111. Sério? E tu não como muito? Não como muito. Paralho! Imagina se comer esse. Aí, chat, eu amo esse cara aqui, mano. Estou com o Routinho. Ô, veio ficar quanto tempo no Brasil? Nem em certeza. O Brasil é bom, né? Tá indo embora amanhã. Não gosta de estar de fora. Não, você gosta de estar de fora só um pouquinho, mas Brasil é Brasil. É igual que eu tô acostumado por lá. Por que é que a gente não tem liberdade igual lá? Ah, tem. Você anda com 20 seguranças. Como que não tem liberdade? Anda desconta, vai pra qualquer lugar, fecha qualquer camarote. Bora no Caribe? Vai ser meio... Passar um guia no Caribe? Isso aí é outra coisa aqui em São Paulo, amigão. É? Só deixar lá ainda. Cuidado! Cuidado de ser outra coisa aqui em São Paulo. Que que é isso? É tipo uma curva do essa? Eu posso pegar só o mês que vem. Depois do mês que vem eu posso. Tipo, se eu for, não vou poder entrar mais. John, mas eu vou falar sério. Eu vi raspando a tua cabeça. Eu ia te zoar. Quando eles estavam te raspando. Olha o caralho, o cara ficou bonito. Não, não. Ficou, ficou. Quando raspou a minha cabeça ficou assim. Parecia com o Eduardo Bolsonaro. Ficou assim. A larva deu uma moral. Como tempo? Como tempo? Meu irmão tá com cabeça raspada, eu acho maneiro. 3, 4 meses. Cabeça raspada e barbão fica maneiro, pô. Tinha daqui. Vamos raspar a sua hoje e pega a máquina aí. Não, cara. Se eu tivesse com barba eu fazia. Eu já fiz. Barbão e caralho. Com bigodinho, caralho. Não, vai ficar parecendo um ovo pro pelo, pô. Que isso? Não é não? Senhor. Pode ser o cara mais feio do mundo, viado. Canta muito pra gente querer. Fica em paz, meu amigo. Fica em paz, meu amigo. Com o dinheiro no bolso. Que dinheiro, John? Esse cara tem dinheiro no bolso. Esse cara tem dinheiro no bolso. Dinheiro é pouco. Ei, tia. É você que brinca ligadora? Olha, que isso? Que mal foi esse? Eu tava vendo aqui, ó. Você falou que levanta a barriga, abre as pernas, faz não sei o quê. Isso aí já é o desafio Iron Man. É? Desafio Iron Man. Oi, meu irmão. Cadê? Cadê? Cadê o homem aí, Cef? Tinha que pegar a barriga. Tinha que pegar a barriga. Tinha que pegar a barriga. Vai deixar ele pra aparecer aqui? Sem medinho. Olha. Sem medinho, ó. Ele raspou a cabeça e ficou bonito. Fez calmo, fez calmo. Ficou bonito. Eu falhei, cara. Meu irmão tava com a cabeça raspada também. O olho claro, barba clarinha, assim, raspada. Ficava parecendo aqueles vikings, velho. Não, vou manter, tipo, Máquina 3 aqui. Deixa que nascer mais aí na barriga. Vai ficar maior. Vai ficar feito em você. Aí fica igual o Ragnar. Fica maneiro, pô. É, pô. Chat, se ele não lançar estilo Ragnar, era aqui, ó. Bar grandão. Bar grandão. Não? É arrumadinho. É arrumadinho. Não, papo reto, papo reto. E o shape tá vindo. E o chat só zoa. O chat só zoa. Eles tão falando papo reto, mídia. E o shape tá vindo, né, chat? Fala aí. Amanhã tamo lá no Cariani, 10 e meia. Treinar já. Já pode amanhã? Eu até perguntei se não tem bagulho não. O que? É benegripe. Você vai treinar amanhã, hein? Cara, esse amanhã, mãe, tem benegripe aí? Tem, né? Alguma coisa? Quer ver? Por favor. Tá gripado? Não, eu tô sentindo já dor no corpo, tá ligado? Se eu fosse ficar, acho que é porque eu bebi nos últimos 7 dias. Só cachaça, 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 cachaça. Ei, primeira dama, tudo bom? Essa daqui é a... Acho que eu não vou te conhecer. A segunda. A primeira dama. Ah, desculpa. Não, não. Você é a rainha. É, não. Ela é a rainha e ela é... Prazer, Ruth. Aí. Prazer. Ela não te conhece? Ela tá ligada no iPhone. Aí. Todo mundo do Brasil vê esse vídeo. Não é possível. Não é possível. O sonho de todo mundo é trombar o Ritter na rua. Ou aquele molequinho do cara. Não, é o Leozinho, viado. É o Leozinho. Quem me para, eu falo. Tem que achar o Leozinho. Mas a galera para ele quando vê ele. Não. Ele falou que quando ele tá andando assim no shopping. O Leozinho. Aí ele é muito engraçado, né? Ele falou assim. Ele fala que ele tá andando no shopping as vezes. Aí ele nota que as pessoas veem ele. E fica todo mundo atento. Achando que ele tá indo. Vai gravar o vídeo. Aí ele falou que ele vai andando. E vai andando um monte de gente em volta dele. Tá ligado? Pra Nego ser chamado pro vídeo. Aí ele, caralho, muita gente. Fica andando. Fica assim, Nego. Fica atento. Assim, caralho. Que é tapiaça. Ele vai gravar. Posso tirar uma dúvida? Até duas. É... Quando ele faz de noite? Ele não sei. O Ruyter não tá lá. O Ruyter grava depois. Grava depois. Mas eu já falo antes o que ele vai dar, né? Óbvio. É só previsão. É só previsão. O Ruyter grava lá dos Estados Unidos só falando. Ah, libera isso. Aí ele faz o bagulho depois lá com a pessoa. A gente queria fazer ao vivo. Mas ia ser uma trampa. Agora o botão é impossível. É minha dúvida agora também. Minha dúvida. Quando que vai, tipo, parar? Vai chegar um tempo que esse tipo de bandido vai... Viado. Tipo assim. É só pra cada vez mais louco. É? Eu sigo o Ruyter, né? Vai que ganha alguma coisa. Obrigado, tia. Tem que puxar o saco dele. Ele sempre inova. Ó a balena. Podia ter botado a baleninha aqui junto, hein? Você quer? Obrigado. Tem, tem. Ele sempre inova, né, Ruyter? Cadê, Chef? Ele inova, muda e tipo, todo mundo vai copiando. Toda galera que vende curso. Quer Red Bull? Vem cá. Todo mundo que vende curso tá fazendo o que o Ruyter faz. Incrível. Todo mundo, cara. Até a galera de YouTube também que tá fazendo. Pô, todo mundo. Todo mundo. Porra, um cara fazendo vídeo. Nem com dinheiro. Você segue não sei quem. Toma 50 reais. Eu, caralho. Nem com dinheiro. Esse é o problema. Pô, se tu quer... Ao invés de pagar... Porque eu tinha duas opções. Eu podia pagar o Facebook. Pô, se tu pagar 50 mil reais no Facebook... Não, a gente tá usando assim... Impulsionar é pra caralho. Tu sabe? Alcança 8 milhões de pessoas. Mas também não pode 50 mil de cara. Tem que ir subindo lá. Gradualmente, tá ligado? Dá pra escalar muito. Ou você dá pros seus seguidores. Ao invés de dar pro Facebook, você dá pros seus seguidores. E o resultado é o mesmo. Ó o cara do... Tem que botar fudendo mesmo. Igual o John. O John. O John que falou. Vamos fazer um desse daí. Por que lá ele? Que merda eu falei dessa vez? Falei pro Ruyter pra gente abrir uma loja de iPhone de graça. O John, vamos abrir uma loja de iPhone de graça. Aí a gente anuncia pras pessoas irem lá. Imagina, na frente. Aí tem que estar seguindo a gente. E vai 20 mil pessoas, meu filho. Vai dar merda. Vai ser igual o Kaysenat. 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 Não, a gente pede aí, né? Uma ajudinha pro estado de São Paulo. Né, Chate? Pede uma ajudinha, né? Duma segurança pública. O John. Ó o John. Vamos dar mil iPhones. O John. Ele já quer conversar. Mas aí nós chegamos no fornecedor. Pega muito mais barato. Não vai pegar no preço, né? Faz a propaganda. Faz a propaganda. Aí você posta em conjunto. Tem que estar seguindo os dois. Pro próximo. Vamos pra outra cidade. Esse aí por mês, vai dar 25 de março. O bagulho vai meter o número. Quantas pessoas vocês acham que brotam na Avenida Paulista? Tem que ser de madrugada, hein? Não. Tem que ser domingo à tarde. Tem que ser domingo à tarde. Não imagina ser da noite, cara. Junto com... Eu acho que uma parada dessa tinha que ser domingo. Eu acho que vai 30, 40 mil pessoas ser anunciadas. Eu acho que isso tudo não. Eu acho que vai 10 mil. Irmão, na época de YouTube, nós fizemos um encontro. Nós fizemos um encontro em Ibirapuera. Bateu 10 mil pessoas, pô. Era eu, os Neagle. Tinha o vírus. I Show. Tinha uma galera que bateu 8 mil pessoas lá. Não, não. Não, não. Na época que era comum isso de... De madrugada? Não deu problema? Um encontro desse? Nós fomos expulsos do Ibirapuera. O cara falou, sai daqui. Que isso? Pode expulsar lá. Não é público. Não. Ele não tem segurança. Isso aí a gente não sabe. Ele manda se retirar. Ele manda sair. Sai pela segurança. Entendeu? Meu rosto tá mais normal agora? O quê? Tirou o negócio? Tá mais... Menos Príncipe do Jack, né? Menos Príncipe do Jack. Menos Príncipe do Jack. Um é que estava aqui, ó. Aí você tirou aqui no Brasil? Ficou com uma boalinha aqui. Aí tirou... Você fez alguma coisa? Eu nunca vi nada. Não gostou, né? Eu fiz, mas eu tirei o cara lá nos Estados Unidos. Fui no mar... Eu tenho essa mania, eu pensei... Eu falei, pô, vou no cara mais caro lá. Das Kardasch. Desculpa. Eu fiz uma coisa que eu critico. Ir no médico dos famosos. Porque os caras vão na rouba. Não dizem porque o cara é bom. Aí... Eu fui no Das Kardasch. Aí o cara... Vou ficar gostoso, bonitão. Vou parecer o... Como que é o nome? Aquele cara do... Quem manda? Isso aí mesmo. Quem manda? Quais horas estão aqui no Brasil? Pô, fui no Ivan aqui, ó. Rapaziada, Ivan Pica. Tem um cara aqui no Brasil. Pica. O Igor. Igor. Alguma coisa. Brabo. Boa galera, vai lá. Vou te passar o contato. O cara é brabo. A comida tá aí, ó. Faz essa condição. A comida tá aí, né? Cusão, tá bonito. Tchê, sou atento. Cês se bafo. Sou um cara atento. Entendi. Entra pro John. Cês se bafo. Tu esperava por isso? Tu esperava por a minha atividade? Não, mas eu te falei o que era o conteúdo. Não, não, não. Mano, ele não ia vir até eu falar isso que era hoje. Avisa, avisa. Eu só falei o título. Tchê, sabia que eu amo muito ele? Só falei o título do negócio pra ele. Vou namorar na Glyn um mês. Vamo? MDJ na Glyn. Eu só consegui explodir no corte porque ele foi pra minha casa. Não foi você dando dinheiro? Pra mim era um negócio do dinheiro. Não, não. O dinheiro me deu seguidor. Só que o que fez eu explodir no TikTok foi os cortes com o John. Entendi. Aquele da polícia, mano. Rodou o Brasil inteiro. Com a gente na Ferrari e o bagulho da polícia. Rodou o Brasil inteiro. Mas eu soube que você tava preso. Tava preso. O John mandou o dinheiro do... Agora o que? Vamos fazer a dancinha. Porque sei que vocês dois não são. Tá ouvindo, Miado? Deixa eu tirar. Vamos fazer a dancinha? Que dancinha? Bota os dois pra dançar. Não tem uma dancinha assim? Ô, Miado, que inferno. Ah, tá ali sensadinho. Essa aí, essa aí. Essa aí, essa aí. Essa é boa. Eu também quero ver. Eu também quero ver. Eu também quero ver. Eu também quero ver. Vambora. Eu também quero ver. Tem alguma coisa gritando lá dentro. O que é? Tem alguma coisa gritando lá dentro. O que é? Viado. Você é medroso? Ó, tá gritando. Cadê o cara? Ô, Sef! Chama o homem aí, Sef. Pra aparecer aqui, pra esses caras verem quem é. Viado, sim. Vocês vão fazer a dancinha, não? Pô, se dançar não, tia. Deixa eu te botar. Deixa eu te botar. É, eu vi vocês dois. Eu também quero ver. Nós temos que aprender a dançar aquilo. É. Cara, eu ensino a gente fazer o dancinha mesmo ali, ó. Eu morri de risco. Cadê? Cadê Sef? Cadê Marco? E aí, Marco? Cadê o homem? Chama ele aqui pra dar um alô. Ainda. Ele trouxe uma uasca pra gente? Que homem? Calma. Calma, tem uma pessoa aqui. Trouxe uma uasca aí pra gente? Nossa. Nós temos um conteúdo inédito. Roberto Carlos. Pra chupar meu pé de novo, né? Pelo amor de Deus. Esse pé é feio, rapazinho. Demais. Demais. Tá com saudade da chupadinha de pé? Sai fora. Onde é que tem um banheirinho aqui? Ali. É, gente. Caraca. Caraca. Livezinha. Fala, meu Manu Itara. Está online. Esqueça tudo. Esqueça. Onde é que eu tomo? Você é metrô? Não, homem. Toma aqui. Deu merda lá. A gente tá resolvendo. O quê? Hã? Fugiu. O que é isso, tio? O que é que fugiu? É porque você não me arrasou, velho? Fugiu. Fugiu, minha arrasou, tio. Fugiu, minha arrasou, tio. Fugiu o quê, você é louco? Sai fora. Vizinha. Fala, meu Manu Itara. Vem, é bom para o cubinho. Fugiu. Ele tá resolvendo lá, mas ele tá vindo, velho. O que fugiu? Não, ele fugiu. Vou resolver lá com ele aí. Mais um pouquinho. Não, pegou no meu coração. É sério. É passarinho que você tá escutando. Não, ele falou fugiu. Deixa eu ver aí. É passarinho. Pera. Ei, onde? 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 O rapaz. O que é isso, rapaz? O que é isso? O que é isso? Oi, oi. Dá ban aí. Vai dar ban. Não, eu levantei ele já. Senta aí, gordão. Não, não senta não. Senta aí, minha amiga. Ninguém vai trollar não, pô. Eu quero ficar em pé, John. Pode sentar. Confia. O que é isso, rapaz? Já tava com medo aqui, achando que era alguma coisa. Calma, gordão. O que é isso, rapaz? E o John vai ficar cabeludo ou não vai? Vou. Você vai tentar... Deixa eu abrir a câmera ali. Vou. Você vai ficar ral... ral... Tá tão bonitinho assim? Tá tão bonitinho? Eu acho que ele... Tem que dizer assim que ele... Deixa crescer mais a barba. E manter raspado pra ficar igual o Ragnar. Do... Do Viking? Do Viking. Rapaz, eu nunca vi você levantando tão rápido, viado. Sabia nem que você conseguiu levantar tão rápido. Falou que chegou a comida, o gordão. Pô, até o chat... Até o chat tá elogiando a ideia. O chat só mexendo. Eu nunca na minha vida perguntei, a roupa tá boa, chat? Nunca sai um sim, viado. Nunca sai um sim. Mas... Olha. É a pizza, por que isso? É a pizza, por que isso? Que isso? Que isso? Vou comer, cuzão. O gordão. Ele tá na dieta mesmo. O gordão. O gordão. A nossa tá aqui... As suas estão ali. Não, não, não. Você vai usar uma pizza? Eu não vou comer. E três? Tem frango ali, galetinho. Bravo. Entendeu? Tem uma saladinha com o franguinho. E um arroz. Aí tu bosta. Coda assim, coda assim. Já viu aquele cara? Tudo bem? Fio, vai pra frente. Vai, vai. O gordão tá com medo. Eu tô odiando. É uma brincadeira. Calma, gordão. Relaxa. Relaxa, fininho. É de boa. Você tem medo de quais bicho? Viado, te cobra. É. Te cobra. Eu não sou milionário ainda mais. Não, mas eu não tava falando de tu, não. Ô, John. John. Ele falou. Um monte de gente marcou no vídeo que tava falando de mim. Que é... Falando de milionário na Angola. Ainda não sou milionário, não. Nego faz isso nos clipes. Caralho é foda. Hoje é... Mas aí, Batista. Tu não contou pro seu seguidor que tu ganhou dois, três milhões de reais, não? Quê? Tu não falou pra eles, não? Ele falou que não era... Batista é um dos caras... Ô, na moral mesmo. Batista fez uns três milhões. Eu queria. 20 bilhões de quantas. Eu queria. Vamos me feitiçar. Não faz isso. Tu fez 20 bilhões de quantas. Não faz isso. Ó, não tá pagando em conta na Angola. Não faz isso. Não faz isso. Não tá pagando... Pode falar aí. Reportagem da Angola. Não tá pagando em conta na Angola. Aí, John. Eu sou... Aí, sabe, eu sou muito teu fã naqueles vídeos que tu fica... Parabéns e... Aqueles gente lá que tu fala, irado. Num é ele, é outro. Ruiiii... 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 Tá bom? Porra, sou criado de Bangu, Rui... Ruiiii... Manda pra ele, manda o papo. Levanta pra ele e manda o papo, Batista! Fala pra ele. Que que é isso? Fala pra ele na moral. Não, 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 não. Pra supor, não. Sou criado de Bangu. Tá confundindo, Ruiiii? Fala pra ele. Vai gerar um pego, caralho. Senta aí, Pivete. Pivete? Eu até mudo, cara. O bichinho tá tenso, cara. Tá meio cheirinho da pizza aqui, já. Tipo assim, o que eu faço? Eu como, fico aqui... Sem medo ou xijão? Diabo. Mas é verdade, mano. Eu conheço uns caras... Ruiiii... 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 Inclusive esse de ouvido. O grado do vídeo é homem. Não precisa subir. Oi, oi... Eu conheci o... Cadê? Chama ele aí, Sef. Tem dois que eu conheço. Tá comendo? Sumiu? Sumiu o negocinho? Ah, não. O negócio de parabéns? É, parabéns. Eu sei que não é você. Não, tô falando... A galera milionária que conhece a Zambola. Tem dois. Não, você sabe do que lá? Você vai querer agora? Não, eu conheci... No bairro um e outro no Rio. Você vai querer agora? Não, agora não. Obrigado. Eu aceito um. Ah, amanhã volta os meus treinos, né? Ah, do Cariani. Você não tá vendo isso aqui, mano? Você tem vários sabores. Eu peguei a primeira. Você vai lá não dar bruxa, tá? Ah, amanhã volta o meu treino, né, Thiago? Eu tô assistindo. Quem você tá fazendo? Sério? Coração. Eu mantive a dieta. Você não tá fazendo dieta, Jonzinho? Uhum. Isso aqui não é da dieta, não massa. É. Pô, você tem que ir a emagrecer, hein? Você tá fazendo dieta pra secar? Ah, então é massa, né? Poxa. Dá na quantidade do dia, né? Fala aí. Fala aí. Fala aí. Ah, ele tá aí, ó. Ele tá, ele tá. Não, viado. Você quer uma pizza fincha, né? Ele é um nutricionista, é isso. Ele é um nutricionista. Eu não posso. Eu vou passar embaixo do seu nariz, mano? Obrigado, tia. Eu não posso. Isso é maldade com um gordinho, viado. Caralho, viado. Isso é maldade com um gordinho, viado. Papo reto, viado. É que nós é carioca. Tipo, tomar no cu é... Tipo, porra, entendeu? É. Tomar no cu no rio é tipo porra. É. Ainda não ensinou. É. Tomar no cu é... É. É. Pô, para com isso. É. Pô, no Rio de Janeiro é isso, pô. Minha mãe sonora. Vai tomar no cu, filha da puta. O João não tem sotaque muito de carioca, viado. Sério? Eu perdi. Você é carioca, mano. Você é carioca, mano? Eu perdi o sotaque. Carioca da barra, viu? É. 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 Qual é, mano? Só penhaque, mano? Olha agora aquele seu jeito de bambu. Como que é? Ô, hã? O jeito do bambu. Piveto? Piveto? Tu? Não. Você? Não. Ô, não. Eu disse... Não, eu disse nem ele. Eu disse pra ele. Tipo, você... Olha, olha assim. Eu te expliquei aí como é que é, né? Fernando. Eu te expliquei. Ele tá aqui... É Raul? Não? Não. Eu sou da favela. Calma, calma aí. Tá indo muito, Lenny. Quem foi? Quem foi? Gostei muito. É... Fortezinho? Não. Também gostei da meia. É da... É a meia da vida. É. É. Gostei da meia. Se você tirar o sapato da meia mesmo. O que é meu? É teu? É? Ele, esse já foi blusento. Esse, esse não podia é Angola. Já perdeste. É Angola o barulho. É assim, né? É assim, né? É assim, né? Olha, meu Deus do céu. Alô, não vou gravar. Não, não. Não, não. Não, não. Tem corra, tem corra. Ai, meu Deus do céu que chegou. Ai, papai. Trouxe uma oasca aí pra nós? Mano, não. Oasca não. Fala, homem. E aí que é beludos. E aí? Uma imagem. Caixa misteriosa. Quem aí já brincou de caixa misteriosa? É de cumigão. É aqui onde... Se tu acertar o animal... A criança chora e a avó não vê. Uma única entrada. Sem ver. E bota a mão sem ver. Mas a gente vai enxergar. Eita! Pega! Pega! Normalmente as caixas misteriosas que o John faz... Não tem um plástico segurando o que vai estar dentro. É porque hoje veio o Richard. Então ele pega umas coisas meio venenosa. Umas paradas mais... É, bicho não serve. Entendeu? Não pode sair. Ele não encontrou uma sepente não, meu pai. Tá perdido na casa? Tá. Não, velho. Rastejando. Só pra avisar, você vai brincar também. Tem que ver que eu tô... Vai ser de boa, vai ser de boa. Vai ser de boa. Vai brincar também. Tá engolando, meu Deus. Gente, pra quem não conhece... Esse aqui é o Richard Rasmussen. Um dos maiores biólogos do país, né? Não, mais conhecido. Mais conhecido. Não, mais conhecido. O cara mais bravo que tá tendo. Tem todos os tipos de compras. Periquito, patagalho, barata... Aqui você tá, ó. Dentro da casa dele. Ah, papai. Não, cara. Você não vai estar abrindo. Eu não, mano. Alguém tem medo de aranha? Vai ter que descer, procurar ambulância... Um trampo, hein? E domingo hoje, hein? Domingo é ruim. Ninguém nada funciona direito. Pai, já tá com costas. Já tá pintando vontade de se cagar. É. Aquele negócio lá, aquela história assim... John, já viu que o Pablo Escobar tinha um monte de hipopótamo e quando ele morreu... É verdade que lá tá cheio de hipopótamo. E os hipopótamos, eles são tipo uma praga pra lá, não é? Porque eles comem tudo e ninguém comia eles. Estão se multiplicando na Colômbia. Os hipopótamos e o Pablo Escobar. Sabia disso? Mentira, eu tô querendo comprar girafa. No Brasil dá? Impossível. Cara, bota o corpo dela aqui e a cabeça... A questão é muito mais complexa. Na minha fazenda. A questão é muito mais complexa. Então, poderia, você tem espaço. É que você tá com aras. Trinta e seis alqueires. É, poderia. Tem que estar... Quanto que é, mano? Trinta e seis alqueirão. Alqueirão. Trinta e seis alqueirão. Claro. Trinta e seis alqueirão é quarenta e oito mil alqueires. Quarenta e oito mil menos uma cada alqueire. É, tá mais grande então. Cada alqueire? Tem trinta e seis. Que isso? É o dobro. Dá pra eu comprar girafa e uma zebra pra deixar lá? Zebra você encontra. Girafa não é mais difícil. Mas é assim... Como é que traz uma girafa? Traz... Eu acompanhei uma vez uma girafa que veio lá pro Beto Carreiro. Eu fui até a África e a gente embarcou lá. Foi pra Amsterdã e veio dentro do voo. É o filhote. O filhote tem trinta. Pessoal, não tem como... Sim. Então é impossível... Eu tô montando... Valores. Calma aí. Vamos conversar agora como é que tem valores. Mas aí não é simplesmente você querer ir lá e buscar. É pra você trazer um animal desse, você tem que ter autorização. Eu acho que quem faz isso ainda é Ibama, que pode fazer. Mas você tem que ser, no caso hoje, um zoológico. Os zoológicos podem adquirir de lugares que reproduzem na África. Exatamente. Mas aí tem que ser um zoológico. Você precisa ter um... Porque ele não é um bicho com... Você precisa ter uns cuidados. A gente abre pra galera visitar lá. De graça. Aí você precisa fazer um licenciamento que é pelo Estado. De uma maneira que você tá aqui no Jarese. Então tem que licenciar lá no IMA, lá no Instituto do Rio. É lá muito. Fazenda. Você tem que licenciar. Metade do Rio de Janeiro, né? John comprou metade. Pode virar um santuário. Rapaziada, John comprou... Febre de santuário. John comprou uma fazenda de um milhão de metros quadrados. Mais ou menos? Um pouco mais? Eu acho que é mais. Um pouco mais de um milhão de quilômetros quadrados. É muita coisa. 48 mil por 30 mil. É maior do que... É maior do que a maior parte dos bairros do Rio. Comprou um bairro. É muito grande. É muito grande, é muito grande. Não. Não já mudou por ela. E ela quer comprar os do lado também. Ah, porra, é. Não quer ter vici. Ponta John Land. A linha tá com o pacote. John Land. Ah, mas eu tô construindo uma casa aqui no Brasil. Em Petrópolis, né? E meu irmão quer... Como pode falar? Vazei, meu irmão. Mas o meu irmão quer comprar... Vazei. Tubarão. Só que aí eu acho que não tá podendo trazer outro tubarão pra casa. Os tubarão que tão aqui tão caro pra cacete. Aí meu irmão quer comprar dois. Mas o cara não tá 140 mil. O problema não é o preço. 140 mil não é muito dinheiro. Se a gente vai pensar... O quanto você vai ter que produz, tem energia elétrica... Não, a gente tá fazendo... O cara pra ter um tubarão vai gastar 20 pau por mês. Manutenção. É isso. Não, eu tô falando... É... É que nem tirando um tubo. Mas eu tô dizendo... Ele falou que era caro o 140 pau. É. Mas se você... O que pode gerar? Pra manter... Cavalo é caro pra comprar um bom cavalo. Mas é muito mais caro pra manter. Cavalo é um bicho mais caro. É caro sim. É caro. É caro. O que? Manter cavalo. É caro. É caro. É caro. É caro. Tem um cabelo grande. Eu tenho um galinha só. Eu vou reproduzir... Tem um Marvel. Tem um Galinha? Tem uns 3 cachorros de caramelo, caramelo aqui. Isso que não tô. Eu tenho um gato que eu peguei na rua. Eu tenho um galinha. Caramelo que tem quente. Tem um gato que tem um gato pra... É um gato que eu tô vendo as unicas. Um gato! É um tigre. Ah tá, esse ai é o Bel. Eu ia comprar, muito tempo atrás... O Savannah F1. Só que é muito mais selvagem do que os gatos domésticos. Se não domesticar, tá bom. Não, até se domesticar, ele é um animal bem selvagem. Se tu ver o percentual, o F1, ele tem um percentual, eu não sei. Mas com alimento, ele é muito mais selvagem do que o outro bicho. Se tu for fazer um carinho nele, ele comendo, ele pode achar que você tá... O do cerol, ele mete a mão no meio da comida e o bicho nada. Por quê? Desde quando era criança, quando... Pois não, ele pufa! Mas mesmo assim ele é... Você precisa condicionar ele desse tempo. Se você largar um bicho desse, você não volta. Até o cara que cria lá em Los Angeles, ele me falou que mesmo assim ele é mais selvagem do que os gatos domésticos. E nós estamos num assunto bom até, porque aí tem uma crise agora de animal pet, silvestre animal pet, tá nessa onda agora, né? Apesar que a lei disse que é, né? A lei que escreveu, os caras escreveram isso. Aí beleza. Então assim, eu acho que é importante hoje, porque assim... Todo mundo vai ter ganhinho pra comprar bicho. Todo mundo aqui tem. Eu não tenho. Eu também? Eu não tenho. Mas você vai buscar direto na África. Eu tenho três cachorros. Eu tenho dois cachorros e uma galinha. Não tem um cavalo, não tem um cachorro. É, eu só deixei isso. É, eu só deixei isso. Não, você tá melhor que aqui que é em Bola. Caralho, a galinha da Angola é da Angola. A galinha da Angola é da Angola? É galinha de lá. Ah, a galinha é daqui. Não, mas ela é diferente, a galinha da Angola. A galinha da Angola fica tô fraco, tô fraco. É o Turinho, outro bicho. Tá falando que a galinha da Angola grita tô fraco. Que galinha é essa? Ela fica tô fraco. Ela fala isso, minha mãe tá velha. Não, é impossível. Ela não fala tô fraco. Você é de velho, né, gente? Ela fica igual tô fraco, tô fraco, tô fraco. Parece. Aquele é que tá conhecido. Bent, Bent V, ele faz. Bent V. Parece que ele fala Bent V. Bent V. Por isso que é Bent V. Bent V, Bent V. Não escuta essas coisas, não. Eu também não escuto. Só escuta o... Não escuta o Bent V. Bent V. Eu só escuto o cor, 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 cor. Eu não escuto o fraco. Quando ela faz assim, é porque ela tá botando ovo. Você tá falando do animal silvestre? Não, porque assim, você tem dinheiro pra comprar um bicho, mas o problema não é. Ah, você tem dinheiro pra comprar um girafa, tenho certeza disso. O que um zoológico paga, sei lá, 40 mil dólares, 30 mil dólares, nada. Lá é possível. Lá é possível, lá. Só que tem que transportar, vai dobrar o preço pra transportar. Eu vou botar a girafa lá? É. Tá, mas assim, mas aí o problema não é isso. O problema é você entender... Você precisa de um cara que tem cavalo, você não tem cavalo. Se você tiver um cara que entende de dominar o freezer... Você vai ter um cavalo que... Vai estar ruim pra ele, vai estar ruim pra você. E a cobra que sumiu, cadê ela? Vocês estão aí, todos conversando de burra. Pega aqui, né? Pega aqui, ó. Ei, ei, tem, tem, tem. Tem cobra aí não, não deixa, eu tenho medo. Tem cobra aí sim. Eu tenho medo. A gente não trouxe nenhum bicho que vai assim causar mal, mordida. E se der uma mordidinha, não é mordida assim, ó... Então você vai ter que ir pro hospital. Tem escorpião? Não. Adrenalina. Tarântula, pô. Tarântula. O John falou que tem um bicho aí que se morder machuca de verdade. Machuca. Qualquer um, se morder vai... Não, mas não é uma coisa assim, gente. No máximo é... No máximo é... Ai! Entendeu? Tem um sanguezinho. De boa. Que maneiro. Tu pode apoiar o telefone aqui. No máximo isso. Quantos telefones cabem no gordão da XJ já? Olha. Pega aí, John. Toma mais um. Rapaz. Se for pra um baile, esquece. Só ó... Levou pra casa. Ah! É ele que pegou lá dos meninos do bando do John. Ah! Eu vi na live, sumindo o celular. É, mano. Você não baile é só os caras roubando e você botando no baixo da TV. É... Ele não foi visitado. O cara tem rima, viado. Não tá saindo. Voltando pra conversa. Ele tá lá quietaço, ele tá ali. É, tá aí. Tu... Perdeu 30 quilos. 26. Cara, eu tenho uma pergunta que eu quero fazer. Eu tenho... Eu tenho uma pergunta que eu quero fazer. Que eu... Eu... Eu tenho essas noias. Quem é que ganha... Quem é que ganha... Quem é que ganha... Que que chegou aí, viado? Oiê. Ah, porra. Isso aí. Ah, o Kaku Rui te dava o cu. Caraca. Mas ele tá mostrando mensagem do grupo, viado. Vazou. O que que... O que que... O que que ganha na... 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 Na briga. Um urso ou pardo polar contra um tigre do maior? Ah, o pardo polar é o urso que ganha tudo. Ganha? Não. Qualquer coisa. Ele come e a gente... Os polares... Mas ganha no tigre. Se eles não prenda qualquer... Qualquer animal. Porque ele tá lá... Ele tem que ser... Ele tem que se aproveitar o que tem. Tem expedição pra ver, viu? Hã? Tem, tem, tem. Eu vi. Tem uma expedição do Alasko... Tem, tem... Tem um cachorro, uma top... Tem um Alasko... O urso... O urso polar ganha de um tigre? Ganha. Ele tem um barato. E um urso pardo ganha... Você acha que ganha de um tigre? Um urso pardo polar tem o mesmo gênero. Eles são... São parentes muito próximos. Então eles têm o Kodiaco, por exemplo, quase o mesmo tamanho. Cara, foda. Eu fui lá pra ver no Alasko esses caras. Você caiu no avião do Golfo da Alaska Caramba! Seu avião caiu pra resgatar Calma aí! Se é pra cair pra alguém, eu quero cair contigo Seu avião deu merda, caiu no Golfo da Alaska Mas ele pousava na água ou não? É, ele pousa na água, só que ele não pousou Caiu mesmo de frente Aí quebrou uma das bananas, ficamos pendurados Aí os caras vieram resgatar a gente É engraçado porque ele sempre veio lá Os caras vieram resgatar O negócio não veio subir ali não, veio tudo Os caras devem mandar Veio helicóptero, dois barcos Veio bombeiro, voce ficou em cima O que que foi? Muito frio Ficou em cima do coisa Os caras descobriram que a gente tinha caído A água tava no cotidão Não, é frio É frio, mas eu vou falar uma coisa Sabe o Hallibut? Que é o Solia É o linguado É um linguado gigante 80kg E aí Eu tô contando a história Porque eu pesquei esse peixe lá E eu mergulhei, porque o cara não queria que eu trouxesse a bordo Porque se trouxesse a bordo ele tinha que matar o bicho Eu falei, se eu quero tirar foto, eu vou ver Não pode Tu pescou um peixe gigantesco e quando o seu avião tinha caído Não, isso foi depois que caiu o avião Entendeu? A água é gelada É que eu me joguei lá e assim É gelada mas é suportável Entendeu? Mas se você ficar muito tempo você se fode Aí o avião caiu e ficou pendurado lá E os caras mandaram recolher a gente Engraçado, eu tava com todo o meu equipamento lá dentro Cara, tem seguro Mas se até... Até pegar o dinheiro de seguro Não tinha ganho pra comprar outro equipamento desse Era cada câmera 60 mil dólares 100 mil de mil dólares Só de... Aí ficou dentro do avião E eu falei, não tira o avião Só pessoas, só pessoas Aí ficou na mão Esperando ser revocado Aí foi revocado, tirei o equipamento O engraçado é que quando eu visei em terra O cara olhou pra mim E falou, você tá bêbado Você deve ter carne dele Mas não é isso, por quê? Aí ele perguntou pra mim, você tá bem? Eu falei, tô Ele falou, você tá alcoolizado Eu falei, mas... Eu falei, caralho, não, eu não Mas eu caí no avião E você vai falar pra eu Aí eu falei, meu, tá perguntando pra mim O cara tá flotando É você mesmo que flota? Não, não, não Cara, então você ia sobreviver a uma queda de avião Dovado Demorou quanto tempo pra um resgate? E o resgate demorou quanto tempo pra você na água? Então, não, não foi rápido Os caras são rápidos, cara Já voltaram rapidamente com a avião Não, cara, também é o Zé Ruelas Que levou a gente, porque a gente pega muito avião O cara não pesou ninguém, mano Foi o primeiro voo que eu vi que ele não Ele falou, põe as malaías Ele já sabia que tava pesado Ele falou, não vou decolar do leite aqui Eu vou decolar já do mar Vocês vão lá na... Que eu vou carregar vocês no mar Ele já sabia que tava pesado Só que ele não pesou E essas coisas de voo, cara Tudo calculado, mano Calculam cada um peso de cada um Uma mala Não é assim Mas quando o voo tem que andar Tem que andar uma avião só É você e o piloto, é Se entrar no helicóptero Você e o piloto, fudeu Agora o cara perguntou Por que que o cara perguntou se eu tava Se eu tinha bebido? Porque se eu respondo pra ele Que tô bem E tô... Por exemplo, meu câmera tá no choque Aí começou a perguntar Que dia é hoje? Que tal dia Onde você está? Ele falou, onde o que? Ah, sim, sim Entendeu? Ah, pra mim você tava em choque Você tava em choque E daí eu tava machucado E eu respondo que tô bem E ele não se responsabiliza De me levar pra um hospital Cai, porque é americano É americano Cai pra ele a culpa Caralho Foda Não pode ter responsabilidade Tá ligado? Não saber dessa hora Aí eu fiquei meio puto na hora Mas o cara já me olhou Tipo assim Responde aí Aí começou a perguntar tudo Com meu câmera Aí eu fui tentar ajudar Na câmera E eu disse Colar aqui na câmera Ele tava assim ó Tá de choque Desceu assim Caralho Desceu ele caindo Quando começa a cair Ele avisava Senhores, estamos caindo A câmera tava gravando Tá aí na NetJil, cara Tem na NetJil Tem na NetJil Qual que é o primeiro pensamento Tem risco de cair de avião Qual o pensamento Por que tá travado Naquele vídeo do Marco Fazendo algo suspeito É que eu deixei travado Só para não ficar Qual que é o pensamento Que quando o avião tá caindo Qual que é a primeira coisa Que você pensa É que é rápido É? Só que demora uma eternidade É rápido, mas demora uma eternidade É difícil explicar Porque eu vim e comecei Bebe Bebe Fudeu Mas o cara quer a sorte Que a gente não estava super Assim pra lá Mil metros de distância A menos Quando subiu Começou a subir Já não aguentou Vum Desceu É um puta susto Você tá tendo um avião Aí o cara O cara é normal O cara ainda falou assim Eu tinha pago o voo Eu não paguei o cash O voo Aí ele virou pra mim Falei Então eu vou arrumar outro avião A gente vai afirmar Ah Nem pior Que isso Pra ele dar meu dólar aí de volta E tá tudo certo Deixar quieto Que era pra levar um processo Um cara desse Caralho Porque os acidentes acontecem Quando ele tá na mão dos outros Não com a minha atua Eu botei a coisa na mão Tudo bem Já aconteceu Tomei um motorhome Pô pega lá Mulher Eu fomei um celular Vou mostrar pra ela A foto do motorhome Quem tombou um motorhome Um ônibus A gente bateu na casa do motorhome 13 metros Ele bateu Ele quase tombou E bateu na minha casa do motorhome Você se entrou aqui no Brasil E foi para lá É Foi Foi dirigindo daqui pra lá 15 dias Chava Vamos 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 México Panamá 15 dias Chegou Só em Belém 15 dias Chegou em Bazeiroz 15 dias 15 dias 15 dias Um mês Pra chegar daqui pra lá Ah Puta Primeiro que você não chega Você vai atravessar o que? Tem lugar ali no A gente vai atravessar a América Central Tem lugar ali que a mãe vai atravessar Não Os caras não deixam Vai deixar as calças ali Mas tem uma marina lá Que você foi lá com uma velha louca Veja Ah A gente pede pra ele Mas se chama Foi o animal mais pica assim Que você já presenciou Capitulou Um negócio desse Ah Os bichos Tipo O que você fala Na África Por exemplo Sim É Como ele É É Lá do teu Com o mundo Tem os três países Que fazem os 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 gorilas Gorila foda Não pegou gorila? Não peguei não Mas Passa do teu lado Ah E tu fica na moral Como é que é o gorila? É desse tamanho aqui? Não Mas é É Ou você fica numa janela Ok Eu vi os gorilas Eu vi os gorilas lá na Costa Rica Lá mano Com uma ponte lá Você vai passar uma ponte Tem um monte de som Caralho Que você ficou fazendo O que você ficou fazendo Duque Estava fazendo zerinho Ou estava bem mais dirigindo Foi a ponte nova Que construíram ali Ele era muito larga E ta lá Escorregou Escorregou E tomou Tem um negócio Tem um negócio Que ó Eu e John Acho que é fazer um negócio Acho que é abrir uma Uma empresa que vai reviver o mamute e começar a vender mamute, é possível? Não tem possível. Tecnicamente é possível? Biologicamente, cientificamente? É, hoje tem tecnologia para isso. Então vai dar chato. Tem tecnologia para isso. Só bilionário quer comprar um mamute de distribuição. Você vai para o meu brilho e bota dentro de uma elefanta lá. É possível. Não, eu ia falar isso para mim. Para que? Porra, o mamute. Não, vai dizer. Qual custa o benefício de fazer algo assim? O investimento... Mas aí vem o próximo coronavírus, bufo. Vem o mamute e o próximo coronavírus. Os caras encontram a doença lá das antigas. O investimento disso é tão alto que você teria que vender... Já tem um plano de vender, sei lá... Um milhão. Mil mamutes, entendeu? Será que tem? Eu conheço os milionários loucos. Só eles iam comprar os cem. Vamos vender para os caras lá de Dubai. Os caras compram. Só eles compram mil. Só em Dubai já foi mil. Vamos entrar nessa? Mas não é possível então cientificamente? Não, cientificamente é. Eu te ajudo com ele. Porque tem um mamute que foi encontrado aí em estado muito... É inteiro. Inteiro, mamute. Tem um filhote inteiro. Inteiro e tudo, cara. É isso aí. Aí ele consegue recriar a partir dele? Dez. 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 E dinossauros não dá. Não, não tem. Mas tem um animal... Ele quer voltar. Ele quer voltar uns tempos, ele. Você não consegue... Não tem tecido mole... Ah, tá. Você tirar o... Dez. Entendeu? Você vai ter... Porque a fossilização ela vira um mineral. Vira uma pele. Só deve ter... Tem algum outro animal que foi encontrado em tão bem estado assim quanto o mamute? Você aí, ó. Você é um animal ruim, ó. Feito a desgraça. Eu já estou em mal estado. Tá quase extinção esse negócio aí. Ah, eu... Assim... Não. De animais assim... Tiga ideia de sábio. Às vezes é que o mamute eles estão falando de 10 mil anos para trás. Não sei se... Não é... É da mega fauna... Não. É próximo. O homem já estava aqui. Mas 10 mil anos eram para trás. O homem já era o homem mais ou menos. 10 mil anos foi quando a gente... 11 mil anos. O homem tem 10 milhões de anos de evolução. Aí pegou... Aí... Mas o... Teve com o Jurásco, por exemplo. O Pablo mesmo acho que ele parou na evolução lá nos... Lá 9 milhão de anos atrás. Não evoluiu muita coisa não. Do homem. Eu acho que já vai... Tá nesse meio de dinossauro. Tá ligado? Não, ele já é o reflexo da sociedade moderna. É. Cara, tu é evoluído então, cara. É mais evoluído que nós. Aí vou te falar. Já viu aquele filme Wall-E? Tem um monte de cara em cima de uma escadeira flutuando igualzinho a você, velho. É. É aquele... É mesmo. Pior que é mesmo. Tem isso mesmo, a gente. Tô ligado. Eles só ficam controlando no bracinho. As coisas. Ficam andando de carrinho, segurando aqui, ó. Hoje do Miguel era de bula? Eu sei que você tá ali. Ok. Ontem ele... Ontem ele dançou, velho. É. Ontem foi a festa, né? Já esqueceu? Foi ontem, cara. Rapaz, ele tá vivendo o trem de um. Vamos dar um shotzinho só pra soltar? Eu não bebo, velho. Ah, não? Ah, na dieta. Isso aí. Só gostar. Não, mas ele não bebe de qualquer jeito. É? Não, eu nunca bebo. Não, eu nunca bebo. Vocês têm a marca de brasileiro? Tipo, real? Essa marca aqui no braço aqui, ó. Você na Angola tem a marca de brasileiro? É do nascimento isso aí. Caralho, na Angola eles dão esse negócio aí também? É, mas na... Eu sei que... Marca de brasileiro. Se a galera do chat for em casa ver, vocês têm uma marca no braço direito ou esquerdo aí, ó. Tem que ir. Tem que ir. Mas os americanos não têm. Os americanos não têm. Eu olhei pra eles, eles têm teoria da conspiração. É, é BCG, né? É, acho que é. Acho que é BCG. Os americanos falaram que lá na escola, eu falei, ah, vocês não têm isso aqui, ó. Aí os caras falaram, ah, você tá cochilado? Lá, se eu não me engano, é um lugar onde tem mais anti-vacina no mundo. Estados Unidos? Tanto que eu fui comprar o Savannah F1 lá, eu tava olhando pra comprar. Aí eu falei, mas já tá vacinado? Aí eles falaram que não vacina antes de vender, porque várias pessoas só querem comprar o animal se ele não tiver vacinado. Porque eles não acreditam em vacina. Como se vacina fosse uma coisa de religião pra acreditar ou não. É ciência. Você tinha que comprar um tubarão e colocar na sua sala, se for. Mas é na sala, o tubarão. Ele vai comprar, já tá certo. Dois tubarões. Igual aquele filme lá, né? Dizem... O aquário... O aquário é dezesseis por quatorze. É um... Tipo, mas é maior, né? Ah! Ele no túnel, ele só diz que é isso, né? É, é um gato, ele vem do gato. Tem que fazer maior, né? Tem que fazer pra levantar em cima. É... No tubarão, não. Porra, não é golfinho pra andar, não, porra. Agora pronto, vai segurar no negócio e vai... Já andou de cavalo? Não tem cavalo que aguenta. Tem, pô. Cavalo de carga, pô. Cavalo marinho. Mas cavalo de carga que ele carrega, não... Entendeu? Não, mas... Tipo... Não, mas de verdade. O Cebol. O Cebol, o Cebol, o Cebol, o Cebol. Tô falando sério mesmo. Eu não tô zoando não, cara. Não, é porque a gente tá brincando. Como é que você vai dar comigo? Vamos lá. Amanhã... Amanhã não dá. Parece um filme. Que horas? É grande esse bicho, tu? Do... É... É o Cebol. É o Cebol. O Cebol, o Cebol, o Cebol. O pai do... Meu pai original, a origem... Esse cara é um gato... O Cebol tem esse? O Cebol tem esse? Não, eu tenho um tipo de... É esse aí. É... O Cebol tem... O Cebol tem esse... É... 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 Não pode ter Cerval aqui. Tem que ser o cruzamento do Cerval com o gato do Médio, gato da Bando. Tem alguma coisa acontecendo. Tá gravando ali? Calma aí, calma aí. Tem alguma coisa acontecendo. Acho que tava pegando o bicho prazer, cara. Não, não, não... Não, não... Não, não... Não... Se você achar, você me dá um toque com o meu menino aí, tá? Relaxa. Só não põe a mão, tá? O Joel não pode ver uma cobra que ele pega. Você não põe a mão, chama a gente. Só que tem um jeito certo, não pode meter a mão na cobra. Vocês estão calmo, eu tô com medo. Você não pode ter direito também. Não, não, eu já fui até casa, é que eu vi. Eu sei o que ele tem, então, tô com medo. Aí, é verdade isso? Que dizem que debaixo das maiores rochas se encontram as maiores cobras? Rapaz, eu acho que nesse caso aqui a rocha é diferente. Debaixo das maiores barrigas se encontram as menores minhocas. E o Pinto, nada linda. Olha quem que tá me filmando. Aí, Papo Edo, se chegasse eu... Se a, tipo, Elisa Sanz, alguém te oferecesse pra tu gravar um vídeo. Um milhão, não, seu louco. Um milhão. É pouco, o Bordão tá ganhando um carro de um milhão pro clima de 30 quilos, vai. Se eu não quiser, acha que o baixo do homem é um milhão? Não, não. Fala de dez milhão pra cima pra ver se não tem conversa. Não, tá louco, John. É dignidade de dinheiro pro copo. Aí. Ah, minha corra. Gravada. Grava. Você gravava mesmo? Poxa, eu vou arrumar um patrocinador. Vou arrumar um patrocinador. Um milhão é o ano. Dez milhão é o que a gente falou. Não, dez milhão é o ano. O Inter vai lançar, entendeu? Produtinho. Boa, boa. Tô brincando. E aí, vamos começar? Nosso brincadeiro Mystery Box. Vamos? Mystery Box. Me dá uma... Eu tomei um shotzinho minha mão de ir pra cá, tomo, mas eu tomo a tampa de bebê. Não posso beber. Cheio de remédio. Não, é bom porque eu não tomo um pouco não, cara. Porque se a terra é acidente, é ruim que foi expulsor. Pega a visão. Eu sei que você tem seu barco. Tem ainda? Tem. Lá na Amazônia. Dá pra gente passar uns três, quatro dias lá? A ideia é sempre essa. Três dias, quatro dias é bom, cara. Dentro do barco? Tem como eu montar... Quanto pensar? O barco depende do tipo de barco. Tem barco lá. Três barcos são umas... Deventas pessoas. Quase umas caras flutuantes, pô. São três andares, dois andares. Eu comprei o Starlink, que dá pra gente rodar a minha live do seu barco. Eu queria montar uma equipe pra ir comigo e a gente fazer uma live 24 horas dentro do barco, explorando, pescando, fazendo tudo lá. Aprender com você, tá ligado? Piratas da Firaíde. Tava falando com o pessoal aqui, com o Eric. Eu tenho também o Aeromans, que eu levo comigo. Mas lá, não dá tanta força. Eu vou experimentar, mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou experimentar agora, que eu tô indo abrir. Tô lembrando os turistas pra lá. Porque eu comprei um que é deitado, que ele pega até, tipo, eu no motorhome andando, 120 por hora, 200 por hora, não, 120, 150 por hora no máscara que a gente pegou no motorhome. É. Não caiu. Funcionando mil graus. Tá, mas você tá nos Estados Unidos. É. Só que a gente foi de forma de área 51, onde não tinha área. E bloqueado ainda por sinal de peritar. E funcionou. Até na porta do barco. Não, então. Eu vou de qualquer jeito agora, Bill, eu tô levando uma turma. Aliás, quem quiser, lá, procura nós aí. Tem cinco vagas só ainda. Só cinco vagas. E hoje eu tô vendo mil reais da passagem, pra ajudar os caras. Porque os caras, como é? Ou custa mais a passagem que o passeio. Que isso. Aí eu tô pagando, tô dando a grana pros caras, pra ajudar a passagem, só que os caras irem com o meu passeio. Presta atenção. Vou fazer agora essa turma aqui, vou ficar três dias, vou ver se tem sinal dos... Se tiver, a gente acha. Não, mas não precisa ter sinal, não precisa ter sinal, é satélite, aquele do... Mas, Roque, você pergunta, o que fica mexendo? É. Aquele lá, se pá, não vai pegar direito. Tem que ser o... O meu lado, ele comprou diferente. Ele é deitado e ele funciona de qualquer jeito, maneiro. Qualquer coisa eu... É o próprio. Será que é o mesmo do meu? É um deitado. É, os caras têm muito dinheiro, né? É o marcado? Ou é um outro modelo só? É, o modelo que o Junior achou depois de um monte de aba lá. Os anos estão querendo comprar um iFize Mode e os caras estão comprando um Elon Musk. E esse negócio do... E esse negócio do... Do Elon Musk botar chip na cabeça dos outros? Foda. Eu sou fã do Elon Musk. Eu ia, o que, John? Tu botaria o chip na cabeça? Meu, primeiro... Falaram que quem colocou o chip já está controlando o mouse só pelo pensamento. Não, primeiro... E se alguém te hackeia? Ah, mas aí vai ter um antivírus também, né? O cara que vai ser... Mas se tiver... Vai pitar a cabeça, ele vai inventar o antivírus. Será que vai... Eu vou te mandar mensagem, vai pitar no outro caso da tua cabeça. Caralho! Você é louco, o cara vai inventar o antivírus. Não é possível. Não é possível. Vai ter que... A gente paga o antivírus hoje? Que é plano de saúde? Plano de saúde é o antivírus, porra. Pô, vamos ser realistas. Todo mundo paga... Quer dizer... Caralho, isso é muito blackmail. Não todo mundo. Mas uma galera paga. Esse chip não vai ser pra quem, pobre? Não vai. Por quê? Não, o que eu acho? Tipo, esse chip não é... Para com isso, que tu tá milionário. A medida que a gente sabe. É sério, é sério. Sai do personagem. Esse chip não vai. Você tá milionário. Sai do personagem. É milionário. Olha, tá com medo da galera saber. Mas tudo isso que eu já sei, é um patrocínio da Márcia. Não, olha isso. Não, é de Paz Gocínio, Famosão, vários seguidores. Não, os dinossauros que você quer comprar, manda na minha conta. Faz isso ali. Tem no ano esse par de morro pra comer o fofo. É sério, é sério. Ele é safado. É foda, né? É ligeiro demais. Olha só sorrindo, sorrisinho. Não, eu tô ali porque é engraçado. É ligeiro demais, é ligeiro. É muito ligeiro isso aí. Não, é que eles são assim, ó. Não, eu tô do... É, não. Não sei. Você tá do... É verdade que tem um bicho que se ele te pica, você tem não sei quantas horas de ereção. E a... Tem um animal que... Olha que eu compro desse. Olha que eu compro desse. O bicho te pica, eu tô com 24 horas. Caralho, fala não, senão a galera vai te comprar esse bicho. O negócio fica ruim, você ficar com sangue e aquilo. Tá louco? Você perde o teu bilhão lá. O que é esse telefone? Ups, desculpa, gente. Tá assombrado? Tá assombrado. Vambora? Vamos brincar? É... Você vai querer fazer lá? Ou vai querer fazer aqui? Pode ser aqui, né? Pode ser aqui, né? Pode ser aqui que o Marco vai botar aqui. Pois é, tá aqui é muito... O que tu tem aqui é muito toque. Lembra, é muito... Tipo do Kaysenat. É, lembra muito. Lembra muito. E aqui dá pra fazer um monte de coisa. O John tinha que fazer. Sabe o que o John tinha que fazer? Ele tinha que fazer uma temporada nos Estados Unidos. Porque se ele quiser, ele grava com o Kaysenat, com o Ed Royce. Grava com todo mundo, ó. Todo mundo. E o inglês dele é perfeito. Ele explodiu muito. E ele é boa. Muito bom. Por que tu não vai pra lá fazer uma temporada? Só com um monte de streamer griff? Eu vou ter que... Ah, né? Você tá ligado. É, de qualquer jeito. Eu vou ter que falar. Você tá ligado, né? Não vou falar muito aqui, mas você tá ligado que eu vou ter que falar. Será que eu tenho. Vamos botar essa mesa aqui? Vambora? Mas vamos pra mim. Esse cara vai colocar... Vamos botar essa mesa aqui, ó. Vai fazer? Nós não vamos... Como assim? Vai ser o primeiro. Não, eu vou... Pra debutar. Primeiro ele, John. Não, não. Eu tô apresentando com o Richard, pô. Tô apresentando. Não, não, não. Tem que fazer. Ele vai. Fala aí. Não, ele vai fazer. Eu tô de apresentador por quê? Não, não. Vai fazer. Eu vou introduzir o bicho com ele pra fazer aquela resenha. Ah, vai introduzir o bicho com ele, né? Sei, sei. E ele tem que fazer. Aqui tinha um vidro. Não tá com nada mesmo. Tinha um vidro. Isso vai aguentar muito não. Ah, aguenta, eu acho. Mas vamos ver. Bora, Marco. Vamos lá. Vamos fazer aqui, pô. Na cama, né? Ah, boa. A gente bota aí. Bota a mesa. Tchau. Se você não levantar... Não introduzir o bicho em dano. Dá um braço aí. Vai, pai. Tchau. Não tem como... Vai, Batista. Ficha. Vai, Batista. Batista, pula. Vem assim. Caralho. O servo tá trabalhando com uma venda. Venda? Vai estar vendado. Os caras vão estar vendados. Só que se eles não estiverem vendados...